Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindos à minha humilde viajada, pega carona! Piracanjuba, Goiás, GO217. Seja bem-vindos à minha humilde viajada, pega carona! Já deixa aquele like, aquela curtida, aquele joinha aí do lado esquerdo do vídeo, tá bom, pessoal? Se não é inscrito, se inscrevam! Vamos que vamos! Goiás, cidade de Piracanjuba, aí ó! Eu amo Piracanjuba, cidadezinha bonita aqui do estado de Goiás. Eu tô de Goiânia pra Caldas Novas. Eu vou passar de Caldas Nova um pouquinho, eu vou ali em Curumbaíba. Bom, acho que dá uns 30, 40 quilômetros depois ali de Caldas Nova. Aqui é um dos acessos, tá? Você vem ali de Goiânia, BR-153, sentido Tubiara. Professor Jamil, você sai ali, à esquerda, GO217. Vai passar aqui Piracanjuba, Piracanjuba, Caldas Novas. Tem uma outra cidadezinha ali, um povoado ali, não sei o nome agora de cor. Linda e bela cidade aqui de Piracanjuba, organizadinha, bonita. É só agradecer a gente que viaja e todo dia a gente está numa cidade, num lugar, sempre bem recebido, sempre lugares lindos aí, maravilhosos. Então, o Brasil aí tá de parabéns, né? O povo brasileiro. Então, estamos aqui, ó. GO217. A gente passa dentro da cidade. Bom, galera, não tem outro jeito. O caminho do lixo tá indo ali, ó. Estão recolhendo o lixo aí da cidade. Então, de parabéns. Fazendo a limpeza aí da cidade. GO217. Caldas Novas. Já, já estaremos por ali. Cidade aqui de Piracanjuba, tá bom, galera? Cidadezinha bonita, linda aqui, organizadinha, limpinha. Pessoal do lixo ali, um abraço pra toda a galera que recolhe o lixo aí, né? Pessoal que dia a dia aí, né? Fazendo o recolhimento do lixo e limpando. Parabéns ao pessoal também que bota os lixos tudo na sacolinha aí, nos lugares certos aí, nas lixeiras, né? Pra manter a cidade limpa e bonita. Bom, pessoal. É o que eu sempre falo. Seja bem-vindos à minha humilde viajada. Tá bom, em busca ali do Curumbaíba. 40 quilômetros ali depois de Caldas Novas. Vamos passar aqui também em Caldas Novas, né? Quem não conhece, conheça. Muito bonito ali em Caldas Novas também. Estado Goiás aí, com muita paisagem linda. E num lugar bonito aí. Estado Goiás. O cara tá vendo que você vem e ele quer abrir a porta do carro. Ô, meu pai. Esperar um pouquinho, né? Ter um pouquinho de paciência. Mas, infelizmente, aqui a BR passa dentro da cidade, né? Não tem outro jeito. Pra carreta, é... Não é que é complicado. Pra gente, a gente passa tranquilo, né, amor? Fala assim. Um pouquinho de transtorno pro povo da cidade, né? Os prefeitos aí, os governadores, deveria dar uma moral aí pra galera aqui, que essa estrada que passa dentro da cidade, fazer os anéis, né? Anéis viário. Pra não gastar passar dentro da cidade. Olha só a cabeça do cara, meu amigo. Ele queria encostar aqui, ó. Eu acho, né? É a mulher. Acho que ela errou. Ela queria parar, mas ia fechar o trânsito, né? Pra gente ter que ficar meio atento pro trânsito, pra gente não... não criar transtorno, né? Não atrasar a galera. Acho que não existe ninguém melhor que ninguém. Todo mundo. Somos todos iguais, mas... Tem hora que a gente dá umas panguadas no trânsito, né? E aquele momentinho de... de... de panguada ali... embola o trânsito todo. E hoje é muito fluxo de carro, né? Caminhão, moto, na cidade, todas, né? Então, a gente tem que ficar atento pro que a gente faz pra não criar transtorno no trânsito. Infelizmente, aqui não tem como. A gente tem que atravessar dentro da cidade, né? BR passa aqui. Vamos pegar a esquerda aqui, ó. Sentido Caldas Nova. Tem a plaquinha ali que a gente já conhece, já sabe. Quem não conhece, fica meio perdido, né? Tem a plaquinha bem pequenininha ali indicando a esquerda. Caldas Nova. O cara não dá seta, vai virar, fica aguardando. O caminhão é... é diferente de carro, né? É macio e tudo mais, mas vazio e pula muito. Esse calçamento aqui, ó, você pode escutar o barulho aí. Pula muito. O caminhão... O caminhão tem muita diferença de um carro. O carro tem muito conforto pra algumas coisas, né? Por exemplo, uma estradinha de paralepipo aqui ali, o carro nem sente direito, né? Agora, o caminhão, você toma muito sacalejado. O caminhão é mais firme, né? Feito pra carregar peso, né? Então, passagem pela cidade aqui de Piracanjuba, galera. Piracanjuba, Goiás. Espera o pessoal passar, que não dá pra passar todo mundo. Agora é nossa vez. Deixa esse Forte Cabranco passar aí, ó. Mas vamos lá. Esperei. Agora o pessoal também tem que se sentir gentil quem vai vir lá esperar um pouquinho. O prâncio é sempre assim, ó. Um pelo outro. Com consciência, né? Piracanjuba, Goiás. Vamos aqui. Sentido Caldas Nova, pessoal. Eu vou carregar ali depois de Caldas Nova. A cidade chama Curumbaíba. Ok? Então. G.O. 217. Eu saí de Goiânia ali. Pego o sentido Itubiara, BR-53. Professor Jamil sai ali à esquerda. Sentido Cidade de Piracanjuba. Agora só é reto aqui. Vai dar na G.O., se eu não estou enganado, G.O. 139. Eu acho que ela vem de Morrinhos ali. Eu não posso confirmar, tá, pessoal? Eu não sei certo ali o... Qual que é ali a G.O. ali? Eu acho que é 139. Aqui é a G.O. 217. Aí vai chegar pertinho de Rosilena e pega outra. Sentido Caldas Nova. Mas tá bem pertinho de Caldas Nova, hein? Uns 5km de Caldas Nova. Lindo e Belo Goiás, né? Terra do Gado, plantações. Soja. Milho. Feijão. Terra do Grão, do Gado. Passamos a cidade, aí eu volto de novo. Pista muito boa. De Goiânia a Caldas Nova. Muito bom. 150km. Viagem rápida, né? E é uma pista muito boa. De Caldas Nova lá em Curumbá-Iba, onde eu acho que dá mais... Eu vou por 50km. Mais 50km. Acho que dá uns 250km de Goiânia a Curumbá-Iba. E uns 200km. E uns 150km. É, se for 150, é 750 até Caldas Nova. Então, peraí. Mais 50, 200. É uns 200km de Goiânia a Curumbá-Iba. 200km. Carregar lá. A gente carrega sempre por ali. Curumbá-Iba. Uma cidadezinha bonita também do interior ali. Cidade pequena. Muito organizadinha. Muito limpinha. Muito bonita a cidade. Tá bom, galera. Eu vou finalizar o vídeo, ó. Trazendo um pouquinho do Brasil pra vocês, né? Viaje todo o Brasil com tatuado. Eu falo que é muito prazeroso. É uma satisfação muito grande a gente poder trazer um pouquinho do dia a dia pra você que tá aí do outro lado, né? E às vezes não viaja, não pode viajar, não tem essa oportunidade. A gente, além de tá trabalhando, viajando, a gente traz um pouquinho do Brasil. As pessoas poderem tá conhecendo, viu? Só agradecer. O que nos motiva a cada dia a filmar mais é isso aí. É a sua curtida, o seu comentário, a sua visualização. Isso é motivador, né? A gente vê que as pessoas têm interesse em tá conhecendo, tá visualizando. É bacana. Isso é muito bom. Vem aí do Brasil. Paisagens, vegetação, natureza, cidades, prédio. Um pouquinho de cada coisa. Cultura do lugar, né? A gente vai trazendo um pouquinho em pouquinho a cada dia. Bacana? Então, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Só tenho a agradecer a todos que me seguem, né? Aqui no YouTube. Que me seguem também lá no Instagram. Viajando Brasil Contatoado. Coloca lá quem tiver Instagram. E você vai achar lá, Viajando Brasil Contatoado. Bastante foto, alguns vídeos curto, né? Então, é isso aí, galera. Só agradecer. Se não é inscrito, se inscreva. Não deixa de curtir, né? Dar aquele like. Aquele joinha aí lá de esquerdo do vídeo. Só fazer uma ultrapassagem aqui em faixa contínua. Isso não pode, né? Mas... Acontece. Esperar um pouquinho e vir a faixa pontilhada. Sem visualização. Tinha muita visibilidade. Tomar cuidado. O trânsito é perigoso. Mas é... É isso aí, ó. Um pouquinho do Brasil pra você. Obrigado a todos aí. O povo tá sempre curtindo. E aos pouquinhos a gente vai aperfeiçoando, melhorando a imagem, melhorando a câmera, trazendo conteúdos novos. E é isso aí, tá bom? Abraço. Deus abençoe. Tudo de bom. E at'tirei. Tchau. Tchau. Obrigado.